Juntei coco ralado e leite condensado e me surpreendi com o resultado. Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa sobremesa com apenas 3 ingredientes super rápida de fazer. Então vem comigo conferir essa delícia. Vou começar adicionando uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite 50 gramas de coco ralado. Eu estou usando coco seco, mas se vocês quiserem, vocês podem usar o coco fresco, tá bom? E agora é só misturar tudo muito bem com a ajuda de um fuê ou de uma colher. Você não vai precisar de liquidificador. Olha só que sobremesa fácil, né gente? Já merece o seu like, hein? Prontinho, já misturei bem. Todo o trabalho que a gente tinha que ter com essa receita já acabou, gente. Dá pra acreditar? E fica nessa consistência líquida mesmo, tá gente? Agora é só levar ao freezer por aproximadamente 3 horas ou até essa sobremesa ficar firme. E vocês viram como é fácil essa sobremesa. Se vocês quiserem que eu traga pra vocês uma sobremesa com apenas 2 ingredientes, comenta aí. Traz uma sobremesa com 2 ingredientes, ok? E a nossa sobremesa já ficou pronta, gente. Super fácil de fazer, hein? Olha só a textura que fica. Fica parecendo um sorvete. Nossa, fica muito boa essa sobremesa. Vocês precisam fazer e experimentar. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Ah, e não esquece de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.